Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de bolo de banana com aveia, super fácil e prática de fazer e eu espero muito que vocês gostem. Então, vem comigo! Você vai precisar de 50 ml de leite, pode ser leite sem lactose ou leite de coco ou outro de sua preferência. Três colheres de açúcar ou adoçante culinário, fica a seu critério. Trinta gramas de aveia, pode ser farelo de aveia, aveia em flocos ou farinha de aveia. Quatro ovos inteiros. Duas bananas. Essência de baunilha, opcional. Fermento em pó. E canela em pó também é opcional. Agora, vamos ao preparo. Em um recipiente, eu vou misturar os ovos. O leite. E o açúcar. Vou estar usando Esse foezinho. É só misturar. Misturar bem. Depois que você misturar, você acrescenta a aveia. E misturar mais um pouquinho. Agora você pica as duas bananas. Você pode cortar em rodelinhas. Ou de acordo com o que eu sou de sua preferência. Do jeito que você quiser. Agora você vai pegar as duas bananas que você picou. E vai estar misturando aqui. Você pode misturar levemente. Eu vou pegar uma colher de chá de fermento em pó. Acrescentar. E um pouquinho de essência de baunilha. Que é opcional. Aí você pode colocar o tanto que você quiser. Eu meço na tampinha mesmo. E coloco um pouquinho. E misturo mais um pouquinho. Agora nossa mistura está quase pronta. Como essa mistura é para o bolo pequeno. Eu vou estar usando essa forminha anti-iderente aqui. Que é de pão. Mas você pode também estar usando essa comum aqui. Ela é pequenininha. Essa daqui eu teria que untar. Você pode estar usando manteiga sem sal. Óleo de coco. E ir jogando um pouquinho de farelo de aveia. No fundo também. Mas como essa daqui é anti-iderente. Eu não vou usar nada. Vou colocar a mistura aqui. Coloquei. E vou estar salpicando um pouquinho de canela em pó. Que também fica de sua preferência. Eu gosto de bastante canela. Eu vou levar agora para assar. Em forno pré-aquecido. Em 180 graus. E depois eu volto para mostrar como ficou. E depois eu vou colocar o bolo. Já ficou pronto. Ele ficou uns 30 minutos no forno. E agora vocês me dão licença que eu vou comer, tá? Até o próximo vídeo. Um... E aí E aí E aí E aí Tchau.